Seja bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com o Malus Lâmina Escura, o novo senhor dos Elfos Negros que lançou na última DLC a Sombra e a Espada, junto com o senhor dos Skavens, que é o sumo-sensifador Snikt. Vocês vão notar aqui que os cartões das unidades mudou, acredito que isso seja do jogo base, e o cara que faz os mods dos Senhores Lendários se adaptou a isso, ficou bem legal os outros cartões. Mas enfim, entre a Senhora da Bretonnia e o Elfo Negro que eu botei na votação pra vocês, já que eu já fiz uma campanha nesse ciclo de campanhas com os Skavens, que foi a campanha do Guitgarra, que eu sempre faço uma campanha com cada senhor antes de retornar ao ciclo, o Malus acabou ganhando. Então vamos lá, a gente vai jogar com a facção de Hagraef, a gente começa nas Ilhas Dragônicas, que é uma região nova do mar, vou mostrar pra vocês assim que a gente começar. Nosso clima adequado é Selva, Montanhas, Malus está possuído pelo demônio Tzarkhan, que é esse cidadão que vocês estão vendo brilhando roxo aqui, que é aplacado com o uso de Elixiris. Sussurros de Tzarkhan, o demônio influencia Malus a cometer atos de matança e crueldade. Aliança militar com Nagarong, desde o começo. Renda gerada por minas de ferro, minas de ouro e pedreiras de mármore, mais 100% para todas as regiões. Efeitos do Senhor, custo de recrutamento menos 20% para as unidades de terríveis cavaleiros gélidos, cavaleiros gélidos e carruagens de gélidos, para o exército dele. Manutenção reduzida em 50% para essas unidades que eu falei acima, todos que vão em gélidos. Atributos da raça, arcas negras. Unidades navais poderosas que repõem forças, recrutam novas unidades e forças, e bombardeiam batalhas ao alcance. Escravos, concedem bônus à economia da província, ao custo de ordem pública. Perícias sanguinárias, elfos negros recebem uma bênção de Keine. Se matarem inimigos, o bastante na batalha. Essa bênção melhora a capacidade de combate. A gente vai começar com uma medusas de sangue ruína, que é uma unidade nova do jogo. Um cavaleiro de sangue frio, e uma carruagem de duflagelo, que também é nova. Vamos jogar no mundo difícil, tanto em batalha quanto na campanha. Então, vamos lá. Eu tô com essa SD agora, então provavelmente o jogo vai estar bem mais rápido. Acho que eu já falei isso na campanha do Ulfric, mas enfim. E, bora. E assim desembarcado de sua arca negra, a um mundo de distância de Hagraef, Malos Lâmina Escura se prepara para atacar as feras que povoam as selvas das ilhas. Apesar de ainda manter o poder na fenda negra, estar tão longe de Nagaroff traz certa complicação à situação. Assim como uma mazela negra que corrói sua alma. É uma maldição, mas ao mesmo tempo uma grande fonte de poder. Quer Malos a utilize ou a suprema, ele deve fazer cumprir a vontade de Malekith aqui. Valeu, ilustreous scion of Hagraef. A tyrant como você, meu senhor. Apesar de estas islas, um antigo deserto dos Nehecarons está no arca. A sua arca está pronta para apoiar qualquer invasão que você deseja instigar em estes locais. Para o norte são mais locais dos Nehecarons. Cuidado por aqui, meu senhor, por isso é Nagashisar, a localização do trono do sôpido do sôpido do seu próprio, Nagash. Vá agora, Darkblade. Trabalhe sua tirana para estas locais e faça todas as vozes em sua casa. Ou, se não, desculpe antes de suas poderes demoníciais. Ok, o jogo deles. Hagraef. Possessão e sussurros de Tzarkhan. O poder sufocante de Tzarkhan insiste em dominar a mente de Malos, manifestando-se em uma poderosa forma demoníaca quando ocorre a possessão total. Neste momento, o pavor domina todos ao redor do jogador de mundos. Contudo, é possível rechaçar a influência de Tzarkhan por meio do consumo regular de elixires, que combatem a persistente possessão. Porém, caso Malos ceda mais contra o gole ao demônio e sucumba aos sussurros de guerra, matança e carne-oficina, o resultado pode ser deveras recompensador. Escravos. As facções de elfos negros capturam escravos em batalhas. Os escravos geram renda éstica, mas prejudicam a ordem pública. Ademais, pode-se sacrificá-los para a realização de rituais. Tá, arcas negras eu já falei. Então, tudo bem. Só pra mostrar primeiro pra vocês aqui, antes de eu ler qualquer coisa de missão. O mapa do Warhammer que a gente conhecia até então, ele acabava aqui. A região que o Kroger fica. Então eu subia aqui e fechava aqui o mapa, né? Toda essa parte daqui é nova. O que seria a primeira expansão do jogo para a região leste. Meio que indicando o terceiro jogo vindo aí, né? Esperamos. Porque o rato, o sumo cefador de Nietzsche, ele começa por aqui. E esse rato, ele treinou na região de Katai, com os assassinos de lá. Que é uma facção meio da Ásia e afins. Mas enfim, vamos lá. Ocupo, spoiler e devasto, eu pegue quatro povoadas diferentes. Total atual, 0 de 4. Embora o jogo inclemente de Malo seja incontestável nos velhos dos salões de Hagraef, Lâmina Escura ainda não desfruta da mesma fama intimidadora nas demais terras. Mas a lição não tardará. Talvez eu possa consolidar com violência uma reputação pavorosa A maldita voz na cabeça de Malos se cale. Então a gente começa aqui com o exército do Malos aqui do lado dessa cidadinhezinha que montaria preso do dragão, né? Com um herói aqui também. Já vou até deixar fazendo cerca aqui. Só que eu vou mostrar para vocês uma coisa antes disso. Antes as arcas negras não podiam fazer atacar povoados costeiros. Agora ela pode não só atacar, como ela pode bloquear o porto. Igual acontece nos jogos históricos. Então eu poderia lutar aqui atacando com a arca negra. Ou eu poderia simplesmente manter o bloqueio aqui e deixar ela me dando reforço para o Malos depois. Além dos canhões que ela já fica tirando normalmente. E como vocês viram, a gente é o senhor de Hagraef, mas vocês falaram, ué, pensa assim. Ué, Hagraef não fica aqui. Exatamente, amiguinho. Temos o senhor aqui, Pardek, lá na outra ponta do mapa, aí na Garonde. Onde a gente tem a aliança militar com o Malekith. Afinal, somos um dos servos mais leais dele. E aqui a gente pode contogular essa região de Hagraef. Onde eu vou querer focar meus escravos para a gente ganhar dinheiro. Vou ter que mandar escravos do outro lado do mundo para cá. A nossa renda vai começar bem baixa, mas não tem necessidade de tanta renda no momento. A gente só tem que focar em expansão e dinheiro. Vamos pesquisar essas tecnologias aqui. O que mais eu tenho que mostrar para vocês? Ah, sim. O bagulho da posição aqui em cima. Então, minha posição no momento está no máximo. Posição total aqui 10. E teoricamente as penalidades aqui que eu teria seria essa. Eu posso virar o Zarkhan, a Tzarkhan. Eu tenho 30% de resistência para o Malos. Os meus senhores têm chance de perder 1 de lealdade por turno. E no jogo base você teria uma queda de 50% na reposição de baixas de todos os exércitos. O que sinceramente eu achei bem ridículo porque... Ah, de vez em quando o demônio vai falar com a gente na tela. Não se assustem, tá gente? Não é proposital. O que eu achei bem ridículo porque o demônio só está possuindo o Malos. Então não faz sentido afetar todos os exércitos. Então eu baixei o mod que tira isso, é claro. Não chega a ser bem uma trapaça porque, como eu disse, para mim só faz sentido se fosse o Malos. Se fizerem o mod que essa reposição negativa só afeta ele, beleza. Eu até concordo. Tanto que se você virar o Tzarkhan, você fica perdendo vida com o tempo. O que acaba limitando as suas ações no campo de batalha. Porque você tem que ficar correndo igual uma barata tonta para usar ele antes que o Malos morra sozinho. Meio que é aquele negócio de derreter os mortos-vivos. Então eu também tirei isso. Até eu vim os modos melhores para balancear essa parada. Mas por enquanto o que eu achei foram esses. Aqui temos a tela de escravos, né? Para quem nunca viu a facção dos Elfos Negros. Onde fala quantos escravos a gente tem por província. Quanto isso está rendendo para a gente. E quanto está afetando a nossa ordem pública. É um jeito bem fácil de ganhar dinheiro com os Elfos Negros. Ah, aqui temos os outros lados também, né? Vou passar devagarzinho para vocês verem aqui os bônus e penalidades. Então aqui, no caso, indo do menor nível de possessão para o maior, tá? Possessão muito baixa, possessão baixa, possessão média, possessão alta e possessão total. Mas sem mais delongas, fazia tempo que eu não falava isso. Vamos para cima aqui. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. Tem um negócio que eu falava para vocês fazerem no meu canal há um tempo atrás. Que eu costumei deixar só para os padrinhos recentemente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar. Então, aos meus caros historiadores que gostam de mandar histórias do Universo Warhammer para os senhores dos meus exércitos, para heróis e renomear cidades, eu vou deixar vocês renomearem tudo de novo. Só que se você for padrinho, é claro, você vai ter prioridade na escolha dos nomes dessas unidades, heróis, histórias e afins. Lembrando que os senhores de exército vão ganhar um vídeo exclusivo, cinematográfico, comigo lendo a sua história e tentando recriar a parte que você escreveu da história. Da melhor forma possível, eu prometo. Então, na verdade, da melhor forma que eu conseguir, porque eu não sou lá um editor de cinema, né? Mas enfim. Então, mandem histórias para o nosso herói aqui do exército, o Malarnur. Pode ser outro nome, não precisa ser o mesmo. Pode ser o mesmo, tanto faz. Só mandem uma história legal para ele, a história mais legal, eu vou colocar o nome nele. E vocês também vão me ajudar a votar. Se a pessoa mandar a história pelo YouTube, vocês me ajudam deixando o like no comentário da pessoa da história que vocês mais gostaram. E se a pessoa mandar no Discord, no canal Histórias de Personagens, vocês vão lá e coloquem reações na história da pessoa. E a história com mais reações eu vou considerar para o herói. Lembrando, coloque o nome original do herói ou senhor e na frente o nome que você quer ou já direta a história, para saber qual o senhor que você está se referindo, tá? Ou se for um senhor novo ainda, vocês já colocam o tipo do senhor que vocês querem que eu recrute para aquela história, no caso. Então, já falei bastante, né? Vamos para a matança? Ok, eu estou usando um mod que é a máquina de controlo unidades, que eu já usei algumas vezes na campanha. Vou colocar isso para os reforços, porque eu gosto de ver a máquina controlando os meus reforços, para sentir que eu estou jogando no multiplayer. Vou colocar os lanceiros aqui nas laterais, porque eles têm alguns monstros e pode ser que isso incomode um pouco. Dando de velhos espaçamentos nas unidades, coisa que eu não costumava fazer, mas eu pegar para dar umas lidas online e é bem recomendado que você deixe espaçamento nas unidades. para que quando vier um grupo bater aqui na linha de frente, ele não pegue dois grupos seus de uma vez só, pegue um só. Enfim, a gente vai melhorando, né? Duas mil horas de Warhammer, mas sempre tem espaço para aprender. Só para não confundir com o outro grupo que está vindo, vou colocar vocês aqui. Então, só esperar chegar todo mundo. Ok, é Shift 9, agora a máquina está controlando essas unidades. E quando elas começam a piscar assim, é porque a máquina está controlando. Só para mostrar para vocês, aqui é o Malus, né? Para quem não vê a armadura dele ainda. Aqui temos o nosso mestre, é o herói novo dos Elfos Negros. Bem legal, armadura também. Aqui temos a carruagem do flagelo. Uma carruagem com dois cristais negros em cima. Puxada por cavalos demoníacos, com uma única roda atrás e lâminas de dentes do lado. E lá na outra ponta temos a nossa medusa. Uma unidade nova aí também que chegou. Que, pelo que me falaram nas lives, é quando uma bruxa da morte pula naquele altar de cane do caldeirão de sangue. Então, sinistro. Enfim. Temos muitos lagartos para bater aqui. Eu não sei bem por que que... Aí o jogo me entregolou de maneiras nunca antes entregoladas. Porque as maneiras de ir para frente, ele desconcilhou toda a minha formação. Nossa, vai balançar tudo agora. Enfim, né? Vamos lá. Tá, preciso que meu mestre segure esses crocs segures. Marlos pode segurar o Bastiodon antes de conseguir. Vamos mirar antes que o Axe Guzer também. A Medusa consegue atirar um... Meio que um jato de energia, não sei bem o que que é. É muito bom para atrapalhar a formações inimigas. Dá um dano inconsiderável também. Vai lá ajudar aqui a pegar essa galera. Vocês podem pegar esses jerdos sozinhos aqui. Carruagens... Cadê vocês? Que agora minha formação baga isso tudo. Vem pegar esses jerdos selvagens aqui. O Marlos tem umas habilidades aqui já também que a gente pode usar. Vou usar esse debuff aqui. Para ver se eu consigo fazer esse dinossauro correr. E quando necessário nós vamos usar a possessão. Mas no momento... Tá tranquilo. Flanqueei aqui esses calandres de pista vermelha. Tá atrapalhando a Medusa. O General deles quase matou o meu heróide. Não tem problema não. Atirei na galera que tá fugindo aqui. Se eu conseguir dar um sobrinho com a Medusa ali é uma maravilha. Mas acho que não vai dar não. Vamos dar uma olhada no Marlos então. Enquanto isso. Tá gritando derrubar essa fera. Vamos jogar um buff aqui agora para todo mundo. Canhões aqui nessa multidão que tá lutando. Nosso herói voltou também. Vamos mandar ele para a linha de frente aqui. Já atingimos ali miar de matança. Que é ótimo. Vamos mandar o Marlos agora para ajudar lá do outro lado. Vamos mostrar para vocês como é que é a possessão. Antes que a batalha acabe. Então o Marlos recupera a vida toda. A gente ganha uma unidade nova. Que é o Marlos. Só que agora é o Tzark. Ele ganha duas habilidades novas. Que são levemente fortes. Como vocês vão ver agora. Beleza. Todo mundo correndo. Vou deixar a galera perseguindo só para ver se ganha aí uma... Uma experiência. Você acha que você tem em torno, sei lá, de uns... Trinta, quarenta segundos antes de perder a vida toda em combate? Então limita muito o uso dessa habilidade em combate. E eu comprei a DLC para ver ele ficar encapitado, né? Se não puder ficar encapitado porque a penalidade é ridícula... É, eu fico triste. A Medusa mandou só 33, mas vocês viram o tanto que ela atrapalha a formação inimiga naquele tempinho que ela ficou atirando, né? Que a gente ganhou ali aquela batalha ali na linha de frente, graças a ela. O nosso carinha aqui quase foi para a vala comum. Quase que ele estava lutando contra a Kroxigora e o general inimigo. Mas tá bom. Ok, então eu vou ocupar aqui, é claro, né? Só ocupar mesmo. Pingente Depenador de Pombos. O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Aquisição Hostil. Com a intenção de te subornar, o mais rico senhor do pavor de Hagraef envia a você uma grande quantia para que desistas da sua posição de Dracal. Ou Drachal, não sei. O dinheiro certamente seria útil porque aumentaria consideravelmente as reservas de seu tesouro que atualmente está quase vazio. Recuperar o que é seu não deve ser um problema, depois de concluir a missão de Malekith. No entanto, as minas de Hagraef poderiam manter a expedição em funcionamento por mais um tempo. Eu poderia pegar o dinheiro e focar na expedição, aí eu perco a cidade de Hagraef lá em cima e ganho crescimento aqui embaixo por 5 turnos. Ou me exilar e ficar com as duas cidades. E aí eu vou ter chance de ganhar 4 de lealdade por turno nos 10 turnos próximos e 5 de ordem pública. E vou manter a Hagraef com a base lá em Nagarov. Então eu vou ficar exilado mesmo. Não quero abrir mão da minha cidade. Vamos colocar a patroquilheira em marcha aqui. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos. E para o nosso mestre, para o entreguinamento. Vamos começar a movimentar a arca aqui para cima, porque a gente vai atacar a rocha do pavor ali, né? Temos que estar preparados. Recruta aqui dois desse. Que eles são antifantarias, também ajuda muito. E dois desse. Daria para melhorar o barco aqui. Deixa eu ver se dá para melhorar nada lá em Hagraef. Acho que ainda não, né? Então vamos melhorar o barco mesmo para reduzir a manutenção. Porque cada pontinho que a gente coloca aqui reduz um pouquinho da manutenção do barco. E é bem útil ter a arca negra do nosso lado. Vamos passar o turno aqui. Então como vocês estão vendo agora, o turno está estrapassando extremamente mais rápido do que ele passava antes. Então vai ficar meio difícil eu conseguir ler as histórias para vocês. Mas eu vou tentar. Você vê que está ficando muito ruim, aí eu provavelmente vou começar a gravar as histórias separadas mesmo. Porque realmente está muito mais rápido do que o turno era antes, gente. Chega assim aí, olha a velocidade que isso está. Eu estou falando nem um minuto e já está chegando o final do turno. Então eu acho que realmente vai ficar horrível de eu ler a história para vocês da facção. Porque eu não ia conseguir ler nenhum parágrafo direito na passagem de um turno. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar as histórias das facções separadas. Provavelmente começando por personagem, na verdade, que é mais rápido. E depois eu faço a de facção inteira, que demora mais. Só para eu conseguir jogar ele direito aqui, porque senão eu não vou conseguir ler nada da história e isso vai ficar horrível. Não é tão lento igual eram as outras facções que eu joguei antes dessa DLC. Agora todas estão extremamente rápidas do load. Tanto que eu estou aqui na campanha Imperos Mortais e está desse jeito. Vamos mais para cá já, porque aí a gente já ataca no próximo turno. Antes que eles montem algum exército muito forte. O Senhor Croc Segur, né? É bem fortinho. Está aqui, pode ocupar esse templo de Kayne. Vamos começar a expandir nossa região aqui em cima. Aqui, constrói essas senzalas. Beleza. Malos. Aqui não vai dar para fazer nada ainda. Esse aqui já é um marco já, os dentes do dragão marinho, eu não li, né? O brilho de enormes lascas de pedra polida forma uma doca onde desembarcavam muitas expedições em busca de tesouros nos tempos remotos. Tá? Da ordem pública, crescimento e pedras preciosas. Você tem que ficar em controle. Ok. Tá, melhor era esse daqui também. Acho que seria bom. É, 2% de manutenção, né? Mais 2%. Coloca aí, vai. Mas não é que eu estou reclamando que os turnos estejam passando rápido. Inclusive, estou bem feliz que só esteja assim. Porque antes era um saco, né? Como vemos, quando você está jogando sozinho, você vai passar o turno. Você fala assim, putz, eu vou passar o turno, vou ter que esperar a mocota, tudo acontecer. Até desanima de jogar. Mas se você gosta tanto assim do jogo quanto eu, você aguentou firmemente. As passagens longas de turnos que a gente teve que passar. Mas agora estamos aqui no paraíso. Provavelmente era um negócio bem difícil que eles tiveram que arrumar para arrumar isso. Porque demorou bastante, né? Mas bem legal que conseguiram. Então, a nossa canhinha da arca subiu de leve. Eu vou colocar o patrulhão em marcha também. Já vamos fazer o cerco aqui. Sem deixar eles descansarem. Temos alguns sauros também aqui. Mas acho que a gente consegue atacar tranquilamente com a ajuda do demônio, né? Eu não vou ficar com o demônio toda hora, porque... Tem uns bônus aqui, ó. Que é esse rito do mestre de guerra e a ordem pública também. Em algum caso, desesperado, com pesado de ordem pública. É bem útil. Esse rito do mestre de guerra, ele faz aquele negócio, tipo dos homens lagartos, que nascem um exército extremamente forte na minha capital. Então, em caso de emergência lá em Hagraef, eu vou precisar de um exército desse. Enfim, vamos lá bater no Rambata. Beleza. Vou atacar desse lado aqui. Eu já quebro o portão aí também depois. E entro com a Medusa para ficar atirando os inimigos. Vamos subir primeiro aqui com essas lances pavorosas. Eu vou mandar os corsários atrás para dar um apoio depois para os heróis. E... Os cristais negros esperem aqui. Então sobe ali. Malos. Eu quase chamei ele de desarca. Já... Já tô fã do outro carinha, já. Bom, eles não colocaram nenhum arqueiro aqui, o que é ótimo para mim. Que aí só tem as torres para me incomodar. Mesmo ela sendo muito chata. Aqui também não, então vamos quebrar o portão com a Medusa. Com os cavaleiros géridos. Esse é um senhor que eu lembro que quando lançou o Lokir Viu o Coração lá, que é o senhor Kraken, de graça, né? Uma galera ficou boladíssima nas redes sociais de Total War que eu acompanho. Porque esse cara aqui, ele era bem mais legal do que o Lokir, lançaram o Lokir antes dele, né? Mas como assim, não lançaram malos, velho? É tão legal. E realmente, tem que concordar. O Lokir perto desse cara aqui, perde seu valor. Porque o Lokir não tem mecânica própria, né? Eu subo aqui. Subo ali junto com eles. Não atirem ninguém que vocês vão errar tudo. E aí temos uma galera de sals com o escudo aqui, que eu vou explodir com a Medusa. Inclusive, deixa eu deixar vocês aqui de lado, que eu acho que ela vai quebrar o portão rápido. Vou ter que deixar longe da Toys, ó. Temos Calangos. Vamos expulsar tudo isso aí. Eu não posso virar o Tzarka na muralha, provavelmente porque ele fica considerado um monstro grande, depois que você se transforma. Bom, eles não tem nenhuma margem área, então vamos lotar essa muralha aí, para a gente conquistar essas Toys Logs e elas pararem de atirar na gente. O que eu posso fazer aqui é dar um debuff geral, mas por enquanto tá tranquilo. Eles não vão correr só para usar essa skill. Vamos dar uma olhadinha aqui no combate, né, com a Toys. Caraca, ele fincou o lagarto ali. Sabendo que ele tinha animação escriturizada. Ficou bonito ainda. Nossa infantaria é um pouquinho pior que a deles, porque a gente não tem uma que tenha dano perfurante, né, para bater na armadura dos Sauros. Mas a gente consegue segurar o tranco com quem a gente tem. Estão pressionando aqui essa galera aqui. Cristais negros, vamos subir aqui também. A muralha já é nossa. Ok, aí realmente o meu herói queria se matar, né. Meu filho, sai daí, velho. O que você tá fazendo, cara? Aí, ó quem vem te pegar. Ó quem vem te pegar, porque você tá fazendo merda. Eu poderia descer ali já, virar o Tzarka, né. Vamos fazer isso. Desce lá porque a gente tá tomando tiro. Só que vamos descer de maneira organizada. Portão, quase lá. Pode quebrar o portão agora. Vem todo mundo aqui. É só esses calandros não vão conseguir segurar o que tá vindo lá pra esse portão aí não, gente. Planquei aqui Sauros com lança. Vamos jogar um buff pra todo mundo aqui. Não pra todo mundo? Ah, não, é só pra ele. Quebrou? Quebrou. Agora Medusa, sopro na cara. E já vai querer fazer eles correr já. Mas também tem esses carinhas aqui, então não se preocupem, vamos pra cima. Pressiona aqui vocês, cristais negros, posiciona aqui na muralha. Medusa, tenta passar ali pra você explodir a cara deles pra mim. Quanto mais perto você usa esse sopro dela, mais preciso e mais dano dá. Alguns ali tá falando, pô Zang, você já jogou a campanha antes? Eu joguei um pouquinho live. Sempre que lance DLC eu faço uma live no dia. Quando dá, né? Porque dessa vez não deu porque eu fiquei sem internet. Vamos jogar aqui uns canhões da Arca Negra. Presentear nossos inimigos. É tipo aquele meme do Thanos lá. Libera o inferno. Mas senhor, nossas tropas. Apenas faça. Vamos ali pegar aqueles sauros por lança ali. Caso você queira ver uma campanha dos Elfos Negros e não esteja com paciência de esperar os episódios dessa aqui lançar, tem uma campanha inteira com Malekith aí no canal, já gravada, 20 e poucos episódios. Pode dar uma pesquisada aí que você acha playlist dentro do canal. Calangos? Calangos aí a gente consegue atropelar. O problema é dar uma investida em Sauros. Pode recuar, deixa os Arca Negra do Trabalho aí. Precisa ficar voltando com algumas unidades aqui pra pegar a gente. E aí a gente fica gastando nossa munição enquanto eu persigo as unidades aqui do outro lado. Vou dar uma provocada nas unidades dele com a Medusa. Eu acho que consegui escapar pelo portão antes de fazer alguma coisa. Eu acho que estão trazendo aqui uns Sauros com... não, Calangos mesmo. Traz aí. Tem uns bugs ainda nessa DLC, um desses que eu reparei que às vezes a Medusa atira esse projétil dela e nada acontece. É tipo agora. Eu não sei o que está pegando ainda. Alguma coisa está pegando, só não sei o que. Tá, foca os tiros nesse Sauros com lança. Vamos jogar um debuff de liderança pra todo mundo aqui. Afinal vocês estão brigando com um demônio, né velho? Não é só malos. Vocês não deviam estar tão tranquilos assim. Sabe por quê? Que a Tzara cantar aqui. Agora aquele senhor deles lá... X1. 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 Atenção! X1. E aí o senhor dele já veio pra cima de mim. Tudo bem? Vamos brincar. Nagarothi, o hoste merguloso! E acho que eles vão desistir a qualquer momento, seria uma coisa sensata a fazer, porque nós estamos lutando contra o remoro, como já disse. Beleza, a cidade é nossa. Bem divertido, não? Mesmo que, como eu falei, eu tirei o negócio dele perder vida aqui e tal, eu não vou ficar abusando o tempo inteiro. Ah, eu vou usar toda hora pra ganhar essa habilidade. Talvez sim, não sei, mas eu vou tentar evitar usar quando eu não precisar, é literalmente um momento de necessidade. Tô usando mais no começo da campanha agora, pra vocês verem como é que é, a versão demoníaca dele. Mas eu não vou ficar usando toda batalha se eu não precisar. Ok, vamos ocupar aqui a rocha do pavor, vou ocupar também só. Dark Blade! Aqui a gente pode colocar essa aqui, que é pra me dar a guarnição. E como é uma região muito difícil de proteger, guarnição é muito bem-vinda. Vamos começar a melhorar aqui as habilidades de combate do Malos, pra não precisar usar a posição toda hora pra ganhar, né? Aqui, impeto indomável, é impossível derrotar uma alma inabalável quando a mente dela está convicta e determinada. E o outro que eu coloquei não li. A pele rígida e escamosa do dragão marinho o protege muito bem contra diversos tipos de golpes. Agora só falta a cidade aqui, Ilha da Pedra Despedaçada. Do outro lado lá, o Pardec, vamos pra próxima cidade da província que é as profundezas de Kragov. Vou ter que deixar ele dentro da província, porque enquanto a gente vai dentro da província, a gente tem 60% da manutenção reduzida para os nossos exércitos. Então é muito bom ter esse aqui de defesa, mesmo mantendo o outro lado do outro lado. E aqui eu posso recrutar mais cristais negros agora. Embora eu provavelmente vou precisar do dinheiro lá, porque... Acho que dois, dois deve dar. Um só. Eu vou recrutar só a espada soturna, porque talvez eu preciso do dinheiro pra colonizar outra cidade lá, que não é algo barato. Mas nossa expedição está apenas no começo, afinal de contas. Mas acho que deu pra entender porque eu não estou lendo a história, né gente? Vocês vão entender meu lado, não vão ficar tristes comigo, né? Tá, vamos em marcha já. Que é pra eu conseguir atacar no próximo turno, sem que ele consiga montar um exército grande. Melhoria de povoada. Deve ser lá em Hagraef. Mas eu não vou melhorar porque eu vou gastar dinheiro fazendo isso. E eu preciso de 2.600 aqui, aí complicou mais ainda a minha situação. Quanto mais machucado tiver o exército, mais tem que gastar. Aí complica. Então vou colocar aqui um negócio de crescimento, pra ajudar a melhorar logo essa cidade de Hagraef. E o próximo turno é nós. Pegando essa província aqui eu já vou dar uma segurada na possessão já. Porque eu não preciso dela o tempo inteiro. É só porque os homens lagartos realmente são difíceis de lidar no começo da campanha, né? Decida ou morra. Às vezes nem é preciso pensar para tomar uma decisão. Aumentou a renda gerada por escravos. Sacrifício para Maflan. Os escravos são conduzidos até o altar de Maflan, o senhor das profundezas. Tais sacrifícios garantem ao Druk a soberania nos mares. Esse rito já está disponível. Para conduzi-lo, acesse o painel de ritos. Canto inferior direito da interface da campanha. Ok. Então vamos atacar aqui a última cidade dessa galera. Não dá tempo dele recrutar muita coisa, ainda bem. Só resolver essa da vez. A gente tomar o Elixir também é que custa dinheiro, né? Uma coisa que eu não tenho muito agora. Minha copa! Há um pouco mais de mim. Demo Nefasto Firmier. O sortilégio do Demo Nefasto podem parecer rudes e ritualísticos, comparados aos de outros, mas nem por isso são menos potentes. Também estou achando de roubar um item mágico após o combate. Muito bem. Rocha do Pavor. Eu com certeza gostaria de melhorar você, mas eu tenho que gastar um dinheiro ali do outro lado primeiro. Para colonizar esta bagaça aqui. Lord of the Wild Things. Agora Malos, vamos colocar para você Sadista. É possível sentir muito prazer com a humilhação e sofrimento dos outros. Esse indivíduo, por exemplo, aprecia muito essas sensações. Aumenta nosso dano perfurante em 12. Bônus de vestida em 5% e ataque corpo a corpo em 3%. Aqui eu vou colocar Tirano da Casta Nobre. A voraz obsessão pela realização de desejos e ambições costuma ser o principal fator a distinguir os nobres dos plebeus. Aumenta a dimensão da hora de liderança em 50% e o efeito da hora de liderança em 5%. Não dá pra manter, recrutar um cristal negro, mas... Aqui eu vou querer colocar Crescimento. E vamos começar a movimentar... Aqui tem uns orcs nessa região, uns anões também. Nosso clima adequado é montanhas, então seria ideal se expandir para essa região aqui. Talvez desembarcando aqui, pegando essa fortaleza de Vorag e me fortalecendo por ali, né? O problema é que aqui é clima desagradável, né? Então vou ter algumas penalidades. O que é bem chato, mas a campanha já disse que o começo era difícil, né? Depois vai ser tudo uma maravilha, eu imagino. Quando a gente estiver com uma renda absurda. Só não vou muito longe porque eu quero continuar dando reposição pro Malus pra ele recuperar o exército logo. Eu acabei de ver que o meu timer estava pausado, sei lá a partir de quando, mas enfim. Beleza, esse dinheiro vai ser bem acalhado. A notícia da sua conquista se estuda longe e longe. O seu poder desenvolvimento é notado por até os mais distantes de reis e de bestiais lords. Ok. A última opção é melhor. Se dotar de conforme as cabeças rolarem, até o demônio terá de reconhecer a superioridade do Lâmina Escura. Eu acho que ele discorda, porque no momento que a gente leu isso ele mandou uma resposta aí, mas tudo bem. A RAGRAF eu não posso melhorar ainda, né? Acredito que não tenha ninguém nessa ruína aqui. Assim espero. Eu vou arriscar aqui. Vou ter que gastar quase tudo pra colonizar isso aqui. Eu realmente espero que não tenha ninguém aqui. Porque senão vai ser um porre. Se eu não estou enganado, a gente pode entrar na arca? Eu acho que dá pra fazer isso. Deixa eu ver. Eu não lembro. Teoricamente sim, né? A arca é tipo uma cidade? Ah não, é só troca de unidades mesmo, né? Ah, então tranquilo. Vamos vindo aqui pra essa fortaleza de Vorag. Rocha do pavor, eu vou melhorar você. Preciso do dinheiro. Ah, do dinheiro não. Preciso melhorar aí pra ter uma guarnição, senão a gente tá ferrado. Aqui até que dá pra me virar, porque eu tenho um exército com manutenção extremamente reduzida. Então segura as pontas. Deve ter aqui um negócio pra melhorar o barco também agora, né? Nível 3. Vamos construir essa aqui, as jaulas de escravos. Arcas negras têm grandes prisões, onde ficam os escravos a serem arrastados para Nagarond ou obrigados a servir os cruéis mestres a bordo. Renda dos esportes pós-batalha 20% para os exércitos sobre a esfera da influência, mais 3% de baixas capturadas pós-batalha e 20% de pilhagem de povoados. Só por 500, todos esses bônus maravilhosos parecem muito bom. Eu sou Malad. Arganeth. Não vou pagar nada, minha filha. Eu tô pobre. Só tô torcendo pra que não esteja um Skaven escondido naquela ruína ali, que eu quero a província inteira pra mim. A Eremita Pardec, uma poderosa feiticeira que vive com uma Eremita nas Florestas Negras, é irmã de um de seus senhores. Ela foi acusada de dar a briga a traidores, mas seu súdito implora pela vida dela. Isso não cheira bem, pois expõe uma fraqueza do seu senhor. Contudo, ele se torna um alvo perfeito para uma manipulação futura. Bom, eu não quero perder lealdade com ele, com certeza. Mesmo isso aqui parecendo muito bom. Então, vamos poupá-la e matar outro. A gente vai ganhar um de lealdade. Chega perto aqui só pra gente ver o que que tá acontecendo nessa região. Aparentemente não tem ninguém, cuidando da Fortaleza de Vorag. Bom, já dá pra desembarcar aqui, maravilha. A gente ataca no próximo turno. Não tem muita guarnição também. Um pardec. Vamos ver se a gente dá sorte aí e pega essa cidade sem ninguém. Beleza, não tinha ninguém aqui. Agora a província inteira é nossa. Agora tem que tomar muito cuidado pra manter ela, porque tá todas as cidades desgordecidas. Então, isso vai ser um problema pra gente. Mas, com a província inteira do nosso favor aqui, vai ajudar muito nessa situação. Aqui, assim que acabar essa estabilidade, a ordem pública vai ficar positiva. Na verdade, vai ficar zerada, né? Não vai perder e nem ganhar. E depois que eu perder esse evento aqui, vai começar a cair. Mas até lá eu espero já ter uma guarnição decente, né? Uma equipe já tá com um exército de 20 unidades aí. Uma força ser temida, com certeza. Eu apertando pra acelerar de costume, né? Sendo que nem precisa mais. Agora aqui é tudo flash mesmo. Tudo bem, paranormal quando vem outra facção, mas... Não precisa ficar acelerando mais. É lógico que vocês querem parque de inagressão. Vocês estão em ganhar com o Snikt, né? Clan Shaxin, é ele mesmo. Como é que tá a força de vocês? É, vocês tem um exército, aparentemente. Já que tá... Vou ter que vir aqui em marcha, porque eu tô quase em movimento. Ah, outro mod que eu estou usando é um mod que ele adiciona exércitos de... Na verdade não, isso aqui é rebelião, né? Ah, então não tem nada a ver. Mas é um mod que, de acordo com a corrupção que está na região, seja Skaven, Caos ou Vampirica, tem uma chance em 10 de aparecer um exército daquela corrupção pra atacar a cidade ou quem tiver em volta, né? Então achei a ideia bem legal. Aqui pode colocar esse aqui. Tem alguém que gostaria de fazer acordo comercial comigo? Eu realmente preciso do dinheiro. Aparentemente não. No próximo turno eu vou conseguir atacar essa cidade aí. Se bem que tem essa rebelião de mortos-vivos agora, e provavelmente ela vai atrapalhar o meu cerco se eu atacar agora. E eu acho que eu não tenho força pra atacar ela e depois atacar a cidade. Porque ela vai crescer mais ainda agora. Eu já vi que tem até vanspiros na rebelião, né? Então não vai ser nada legal. A guerra é um negócio. Para os elfos negros a guerra é uma espécie de comércio. O sangue dos Drukty deve ser compensado por moeda, preferivelmente espólios. Eu acredito que eu estou consumido. Acho que dá tempo para atacar vocês e depois atacar a cidade, hein? Você deve ficar em controle. Vamos colocar aqui agora a marcha para a guerra. Quero aumentar a velocidade das minhas pantarias. E agora, hein? Eu já venho para a cidade direto. E luto numa posição defensiva depois. Uma pilhagem aqui não seria uma coisa tão ruim, não. Eu poderia simplesmente atacar, pilhar e sair fora e deixar a rebelião com cuidado do resto. Vamos lá bater nos Orcs, então. Vamos atacar nessa região aqui mesmo. Definitivamente essa cidade não pertence a você, Orc. Tem muito mais cara de elfo negro nessa cidade aí do que... ...de Orc, né? Vamos fazer uma pilha de cocô de cadáver? Acho melhor não. Esqueci de tirar vocês daqui. Tem alguns arqueiros nessa guarnição. Ainda bem que estamos indo com o escudo primeiro. Temos... 55% de bloquear ataques à distância com escudo de prata aqui. É o segundo nível de escudo. Tem o bronze, aí tem depois esse cinzinho e depois tem o dourado que é o dos Elfos Nobres. Que é o que tem mais chance de bloquear flechas. Medusa... Pode ir lá. Quebrar o portão. Vou mandar aqui uns... Tiros de arca negra para que apareça os orcs e arqueiros. O que eles merecem. Nem pense em puxar esse arco, rapaz. Três tiros, metade da vida. Corsaros, vem para cá também. Se vocês podem ficar brincando do bug da escada, né velho? Não, hein? Pleno 2019 com mais uma DLC nova. Max Ravel. Pronto! Pronto em försodão! Agora vocês só precisam ficar incomodando os arqueiros deles para mim aí. Enquanto a gente ataca as pantalhas do outro lado. Govamente! Drezpears! Tries! Os Jorks vão dar ótimos escravos. Toda vez que eu jogo com o Pandes of Negros, eu fico imaginando o algoritmo do Youtube analisando meu vídeo. Falando de escravo, matança, sacrifício... Imagina o que o algoritmo do Youtube deve pensar no meu canal. Mas enquanto ele não exclui meu canal, está tudo certo. Os jogadores estão mortos! 2 destruição! Atua eles! Atua eles! Os jogadores estão mortos! Humm... Tens de aglomerada aqui, hein? Não resisto. Semano que eu acerte a maioria. Beleza, deu para acertar os 3 grupos um pouco. Eles morreram! Tira a batalha! E... Estão expulsando bem aqui os Arquidos e os rapazes deles. Chegou uma galera aqui para ajudar essa galera Esse pessoal aqui com esses rapazes aqui Vamos jogar um debuff todo mundo aqui Para lembrar quem eles estão lutando Queria ver aquela animação escranizada que eu vi da outra vez 37% Ver que eles podem subir aqui Mais rapazes subindo aqui Vamos jogar o ultimo penho que eu tenho aqui nesses grupos Eles estão vindo com outro grupo aqui também Passando para cá Então eles vão tomar Quebramos o portão Explode a cara deles Medusa Preciso que vocês continuem ajudando esse grupo aqui Não quero perder meu grupo de corsários Ainda estou acertando o grupo deles Tranquilamente Agora que a Medusa entrou lá Vamos matar todo mundo vim aqui também Todas minhas cavalarias Arqueiras Arqueiras Posicionem São os quais já estão atingindo o limiar de matança aqui Mais um debuff todo mundo Já que ela está com bastante vida E acho que acabou Exatamente Agora eu deixo essa cidade ser devastada pela rebelião E eu só quero o dinheiro dela Ok, vamos pilhar então Vamos ganhar 457 escravos Uma reposição e um dinheirinho aí Eu já até sei para onde vai esse dinheiro Presente para o refeiticeiro A graça do refeiticeiro pode ser conquistada com presentes generosos É claro Aqueles que são graciados são sempre recompensados apropriadamente Então... Cadê? Aqui, presente para o refeiticeiro A graça do refeiticeiro pode ser conquistada com presentes generosos É, eu até escolhi ali lá O dilema oferecerá cada herói elfo negro para você escolher Sua opção será convocada ao líder da facção O nível do herói depende da quantidade de regiões que Malekith controla Tá, vamos fazer Presente para o refeiticeiro A graça do refeiticeiro Pô, de novo o mesmo texto Tá, vou querer aqui Eu não preciso de um mestre que eu já tenho Assassino Kainita também não vai me ajudar muito agora Bruxa da Morte também não Eu acho que eu vou de feiticeiro para ter magia no exército Já que ter muitas unidades não é muito nosso forte Vem uma feiticeira das sombras Tá, não é ruim não Vamos pegar o Pendula aqui para ajudar a gente O arcanista tece uma neblina que entorpece e confunde inimigos Fazendo-os tropeçar e cambalear O pêndulo espectral é invocado pelo mago Ele balança afiado como lâmina E numa velocidade fatal atravessa o inimigo Esse aqui gasta 50% né Provavelmente eles vão devastar Eu poderia atacar a rebelião também No movimento que sobrou Aí eu pegaria mais escravos e mataria a rebelião inteira Hummm Tentador Coloca defesa corpo a corpo Para você tomar menos dano O combate corpo a corpo é uma combinação letal de golpes e investidas Contudo não se trata apenas de ataques ofensivos Aparadas e outros movimentos defensivos Também podem vencer a luta E pro mestre aqui Coloca treinamento de novo Ah Vou atacar essa rebelião aqui Só resolver Me dar escravos Escravos reduzem a pressão das tropas Emitindo uma recuperação mais rápida Já recuperei os caras que eu gastei no ritual Aí eu posso pegar a cidade no próximo turno Nem preciso colonizar de volta Defesa corpo a corpo de novo Pro mestre Maquinador Cicrofanta Aqueles movidos pelas ambições mais sombrias e egoístas Sempre encontram uma forma de conseguir o que tanto almejam Não É verdade E quando der Vamos melhorar aqui agora Acho que eu consigo melhorar a Hagraef Exato Aí eu ponho a guardição para lá depois E aqui Só nível 3 Então por enquanto eu vou colocar A sombra seria muito útil na defesa da cidade Não posso negar Mas poderia conseguir um negócio de ordem pública E tirar essa dor de cabeça do meu corpo O evento ele dá 5 para mim Vou ficar com menos 1 ainda Se eu conseguir um negócio de ordem pública Calma aí Tzar que eu estou pensando Eu acho que seria melhor mesmo Eu deixar a rebelião acontecer E focar na defesa Construindo guarnição Deixa eu ter rebelião Rebelião aí Isso é uma ótima forma de renda para elfos negros Já que fica gerando escravo Beleza Com duas sombras já fica bem Forte É a nossa guarnição aí E quando der eu coloco level 3 Malia Keith Malia Keith está brigando com os escapes ali em cima Com esses exércitos que ele está aí É bem difícil que ele perca Já está fazendo um segundo também Tem que conseguir ver um dessa cidade Do monte ali também né Que está faltando dinheiro A situação está tensa e dramática Meus amigos Alguma rebelião de uma esfera apareceu Assassino Pardec Durante um festival sangrento Um assassino surge repentinamente De trás da decoração Ele salta na sua direção Empunhando uma adaga envenenada Com um singelo golpe de espada Um dos seus senhores ataca o assassino Decipando o braço esticado do agressor Os guardas agarram o aspirante a matador Mas seu senhor exige a honra de matá-lo A gente vai ganhar ataque corpo a corpo Eu vou deixar Vai lá Pardec Mata ele aí A espada dimensional de Kane Mate mil inimigos em combate A espada dimensional de Kane Uma arma lendária Encontrada por Malos Nos desertos do caos Além do portão Sinabri Enquanto ele estava em busca Dos cinco artefatos necessários Para libertar a sua alma de Tzarkhan Um processo que não conseguiu Livrá-lo do demônio Antes que os dois ficassem Internamente entrelaçados Agora o poder da espada dimensional Diminuiu Diminuiu O cabo que antes irradiava calor Como o mais quente fornado dos anões Agora está frio A lâmina está fraca E não corta mais metal Como se fosse manteiga E nem guia os golpes de Malos Com a precisão mortal de outra hora O poder dela deve ser restaurado Talvez seja apenas uma questão De alimentar a lâmina e recarregá-la Uma boa matança Pelo menos faria a Malos Se sentir melhor Aniquile todos que ousarem Encarar a lâmina escura E deixe a espada Consumir o sangue das vítimas Derrocada do assassino Esse indivíduo ganhou notoriedade Após abater um assassino famoso Obtirem um dilema de lealdade Muito bem, meu caro Só para acabar a campanha aqui Não acabar a campanha Que acabou de começar Mas acabar essa parte Coveiro Nada infla mais o senso de superioridade E segurança de um elfo negro Do que saber não só Que seu inimigo está morto Mas onde o corpo está enterrado Vamos pegar a cidade aqui Vou ocupar Atacadista Quando seus governantes Se acham superiores A tais indignas profissões O mercador astutos Terá dinheiro a ganhar Tá, é bem longe As noticidades dessa província aqui Já poderia colocar ele no gel daqui O repulsa Que daria mais velocidade para ele Só que eu acho que por enquanto não Coloca Mestre das lâminas Tenha um pacto com sua lâmina Ela é uma extensão De seu corpo e mente Tornando a dupla Um inimigo mortífero Para você Carruagem de hélicos Vai ser interessante para você Vamos colocar Defesa corpo a corpo Afinal você tem um escuro também Aqui agora coloca Tá, esse aqui é bom Porque a gente tira a liderança De todo mundo Mas vamos botar isso aqui Que aumenta a velocidade das nossas unidades Quando a gente casta magia Uma sombra conjurada É tão ofuscante Quanto uma verdadeira O mago das sombras É mestre ou mestre Nas artes da ocultação Esse aqui pode melhorar também Mas eu acho que Eu vou juntar o dinheiro Para essa bagaça mesmo Já chega na hora Então Pardec Coloca a capa do TKG Marinha Coloca aqui para você beneficiar Essas infantarias fracas Porque eu acho que seu exército Não vai ser forte no começo Então tudo bem Aqui pode colocar nível 1 Vamos precisar juntar bastante dinheiro Para construir tudo isso de guarnição Ah, pode gastar o que a gente tem aqui E reparar na fortaleza de Voragnes Vou deixar a guarnição ali mesmo O bom é que aqui já é um clima adequado para mim Essas cidades O problema é que o casador vai querer me atacar E eu falei que ia encerrar a campanha nesse turno agora Mas já que eu fiz mais um Deixa eu passar mais uma vez A campanha nova sempre acaba me empolgando Na verdade qualquer campanha nova que eu jogue Porque esse jogo eu nunca vou enjoar de jogar ele Pensar que temos todo mundo para explorar ainda no terceiro jogo Já me enche de água na boca de jogar esse aqui de novo E como acabou de lançar a DLC também né Não vou precisar gravar correndo já que acabou de lançar a DLC Então vou poder jogar tranquilamente no meu tempo Poder ouvir o feedback de vocês que é maravilhoso Então lembre-se de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito E não se esqueça de mandar as suas histórias no Discord Ou aqui no YouTube E não se esqueça também de votar nas histórias Não vote só na sua Porque eu sei que muitos vão votar na própria história Eu quero que vocês se interajam entre si E votem na história dos outros inscritos Para eu ver qual é a melhor que vocês escolheram Para os nossos senhores aqui atuais Lembrando que coloque o nome original dele O nome que você quer que eu dê E a história embaixo Ou coloque só o nome que está agora E a história Tizarcan, deixa eu finalizar o vídeo? Obrigado E no Discord adicione reações lá No texto da história Para saber qual foi a mais votada Conto com a interação de vocês nessa campanha Vamos fazer as interações das histórias de professores E os personagens voltarem Então, eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Malos Lâmina Escura Até a próxima E um abraço de Kane a todos